E aí pessoal ó não perca o vídeo a seguir aí após a vinheta tá muito bom vídeo bom já vai dando joinha para gente tá dá vários like aí escreve no canal ativo sininho deixa recado tá bom compartilha com os amigos tá bom solta a vinheta antes disso o robô vai dar um tchau para vocês aí valeu pessoal solta a vinheta aí pessoal aí pessoal não perca o vídeo aí tá e tudo que tiver na descrição E aí E aí E aí bom pessoal esse vídeo aqui é sobre consertar esse fone de ouvido aqui tá da JBL esse fone de ouvido é o seguinte ele liga você liga ele aqui normal eu vou ligar ele aqui para você ver ele acende a luzinha tudinho é você coloca alguma música para tocar é ele sai no fone de ouvido aqui do lado do mecanismo aqui mas não sai desse outro lado aqui tá do lado que sai aqui ao lado do mecanismo onde fica a bateria e tudo onde se coloca para carregar e o comando e do outro lado aqui não tá chegando então sai áudio aqui mas não sai aqui provavelmente algum fio soltou tá ou deste lado ou deste lado eu vou abrir primeiro deste lado fica aí no vídeo aí e já deixando de antemão é pode ser só o sol da frio também tá pessoal é deixar de antemão também vou deixar o vídeo dessas caixinhas de som tá que foi arrumado e de outros fones de ouvidos também tá da JBL tá vou deixar esses no link não perca no da descrição deste vídeo no rodapé os links tá de dessas caixinhas de som aqui de como arrumei essas caixinhas de som e como vou deixar também um link de um outro vídeo sobre vários vários é fone de ouvido JBL tá e incluindo esse aqui também tá bom tá bom então fica no vídeo e vamos ver que é que vão abrir esse equipamento para ver o que tá acontecendo aí bom então pessoal primeiramente aqui vocês precisam para mexer alguns modelos desse você você precisa tirar essa parte aqui ó para poder soltar uns parafusos para abrir este modelo em particular não precisa tá ele é só é de pressão então vocês vão precisar não precisar de uma chave de fenda não tá se não precisar da chave de fenda não para soltar como eu disse tem um modelo que tem três parafusos soltar uma aqui outra aqui outra aqui vocês vão ter que tirar essa parte né para poder ter acesso para fujá esse aqui esse modelo não precisa tá mas você precisa só de uma espátula outra dessa desgrampeador de arrancar grampo de papel não chegar na lateral como eu quero abrir essa lateral aqui ó tá vendo até ligado aqui ó eu quero abrir nessa parte aqui eu quero abrir dessa parte aqui então só vai aqui ó ó a pressão já abriu tá vendo a pressão já abriu ó vê se eu consigo aproximar mais a câmera para ficar melhor para vocês ó aqui ó soltei ó já soltou a pressão soltou outra pressão aqui já tem acesso aqui o fio solto aqui meus amigos ó ó o fio solto aqui ó aqui vamos ver se dá para vocês o fio solto aqui ó vou só pegar e vou soldar ele ali provavelmente é só isso pessoal e às vezes tem que abrir o outro lado também lá você tem acesso eu vou abrir o outro daqui a pouquinho para mostrar vocês como é que é lá dentro tá bom fica no vídeo aí beleza vou colocar aqui agora esquentar o nosso ferro de solda e vamos soldar esse fio que tá solto ali bom então pessoal esses fios quando estão solto aqui assim ó igual aqui ó igual aqui que ele soltou aqui ó ele parece que ele quebrou aí que acontece é você pode pegar a solda aqui e você tentar soldar não pega a solda vou pegar até aqui a solda para você ver e aqui ó aqui ó ele aqui ó aqui ó ele aqui ó tá vendo você pode tentar colocar a solda nele aqui ó ó ele não solda não pega a solda não pega a solda aí que vocês tem que fazer você tem que pegar pessoal pegar um estilete uma faca vocês vão descascar descascar um pouco que você se viu esse fio aqui ó ele tem um esmalte tipo esmalte esse verniz ele impede de dar dele colar de soldar lá não vou eu vou pegar aqui agora um estilete vou limpar aqui essa parte que eu vou soldar aqui ó vem com cuidado para não cortar a mão é claro né é que eu tenho prática tá pessoal mas é qualquer coisa vocês colocam uma luva ó ó ó ó ó coloca aqui ó estilete coloca o dedinho que puxa pra cima até descascar ó aí agora a gente vai já vai ver essa solda vai pegar nele lá ó ó ó ó já pegou solda ó tá vendo lá ó e ó ó ó viu já pegou a solda ó então agora eu vou levar lá no lugar e vou soltar reaction lá apropriado que o lugar de ele tá soldado E aí pessoal agora eu já vou soldar ela aqui no lugarzinho dela aqui eu dá aqui pra촉 casa soldadinha aqui para a gente ver como é que vai ficar aqui o comportamento dela ali aí a gente já vai ligar aqui agora pra gente ver se vai sair algum som é claro, é um fone de ouvido, vocês não vão ouvir alto mas pelo menos vai dar pra ter noção se deu certo aqui então agora vamos ligar ela aqui, vamos ver aqui se vai dar opa colocar o volume no último aqui ó está pra me trocar a música pra ver se tem alguma outra aí pessoal só o fio que estava solto agora então pessoal, é só organizar direitinho organiza direitinho ela na caixa lá e coloca ela na pressão, ela é pressionada né coloca ela no lugarzinho certinho pra poder pressionar de volta e aí é só encaixar aqui normal beleza aí pessoal, após encaixadinho ó sai nos dois ó do lado do mecanismo, tá saindo ó do lado do mecanismo e do outro lado foi aí, foi resolvido viu pessoal aí ficou top era só pessoal, o fio solto, tá bom que o fio solto estava nesse lado aí agora tá resolvidinho aí bem certinho aí, tá ótimo aí pra gente agora vamos abrir aqui agora do outro lado que eu fiquei de mostrar pra vocês o outro lado que então o outro lado é a mesma coisa o outro lado do mecanismo pessoal vocês só vão abrir normal aqui ó ele é só de encaixar como eu disse, às vezes é três parafusos tem que soltar os parafusos aí vocês tem que olhar primeiro o modelo se for, vocês tentam aqui ver o que não deu vocês pegam e puxam aqui essa parte que vocês tiram isso aqui ó e colocam tá ó o soldadinho certinho aqui não precisa mexer então esse aqui é o mecanismo tá cara esse aqui é o que vocês precisam abrir às vezes tá às vezes se verificam eu já acostumo muito pessoal de soltar esses fios aqui ó tá soltar o fio da bateria não tá ligando nada você vai abrir e vai ver o fio da bateria que soltou é só soldar ele de novo como eu disse, descasca lá e às vezes é o cabinho do fone de ouvido ó tá vendo ó esse aqui que é essa fitinha aqui é aquele que foi porque tá saindo som aqui é lateral aqui e desse lado que a gente arrumou agora que não tava saindo som é esse cabinho aqui que vai pra lá ela vai aqui vem por aqui ó é rodeio e vem aqui e volta aqui nesse canto aqui e esse outro aqui e esse aqui já é o alto-falante dessa parte aqui ó tá vendo esse alto-falante aqui ele tá soldado aqui aí é só verificar certinho soldar cada um no seu lugar não é complicado e acontece muito pessoal de não tá ligando não tá ligando nada e simplesmente é uma chavinha que tá com mal contado ou às vezes não tá carregando às vezes é esse conector aqui vou mostrar com a chave aqui às vezes é esse conector aqui ó do V8 né onde você coloca o carregador que não tá carregando às vezes pode ser a bateria também que não tá que tá ruim às vezes tá solto o cabo aqui às vezes é o cabinho do alto-falante desse lado aqui tá solto o lago aqui e às vezes tá solto aqui também e desse lado também às vezes tá só desse lado aqui também então vocês olham e também pessoal aqui vocês podem também dar um banho químico que que é banho não tá ligando tá fazendo nada vocês olharem tá tudo soldado banho químico é você desmontar tudinho soltar a bateria que não pode fazer dar banho químico com a bateria ligada passar um álcool exopropílico tá dá uma secada com um secador de cabelo nele assim eu deixei um pouquinho no sol assim volta ele parafuso de novo às vezes ele volta a funcionar tá e às vezes é só um resíduo que caiu aqui alguma coisa o vidro suor alguma coisa chegou até aqui nesse processadorzinho aqui e às vezes você dá uma limpadinha com álcool exopropílico com um pincelzinho fica limpinho fica funcionando ótimo maravilhoso tá acontece muito isso e acontece muito de tá vocês verificar aqui ó vou mostrar mais de perto pra vocês aqui do polo da bateria tá oxidada aqui só limpa com álcool exopropílico ressolda de novo e volta a funcionar e às vezes tem que trocar a mesma bateria essa bateria pra você saber o modelo dela é só você abrir descolar ela aqui olhar do outro lado dela aqui aqui ela tá colada aqui não vou fazer isso mas descolar lá atrás tá lá a miliamperagem a voltage tudo isso pra você comprar um outro igual e colocar aqui tá bom essas bateriazinhas você acha em qualquer lugar não é difícil de conseguir tá e acontece muito acontece muito o defeito o que mais acontece com esse equipamento é quebrar esse aqui quebrar essa conector aqui bateria tá estufada tem que trocar ela e às vezes é porque também tá solto o sistema onde a bateria é ligada aqui que é esse pininho aqui que é esse vermelho e esse preto aqui que eu tô colocando o dedo aqui acontece muito disso aqui tá com defeito você pega o polo aqui tá quebrado você pega vai e faz um novo a novo ponto ressolda de novo volta a funcionar e às vezes não tá saindo o som de um lado é igual isso que eu te falei às vezes você vem aqui pode estar solto aqui o que vai nesse aqui que vai pra lá pro outro lado né e às vezes é simplesmente é esse fone desse lado aqui onde tá esse fone um vidro aqui tá solto aqui também e é só pegar e soldar de novo tá bom ou limpar né como eu falei você pega o estilete tira aquela esmalte da tinta e solda de novo o outro defeito também é isso aqui ó esse processador aqui ele tá meio oxidado você dá um banho químico com álcool isopropílico como eu disse pra dar o banho de álcool isopropílico você tem que pegar aqui o polo da bateria e tem que soltar você solta o polo da bateria aqui ó solta o polo da bateria solta aqui desparafusinha tira ele lava ele com álcool isopropílico pega o secador de cabelo e seca se é que ele bem pode montar de volta às vezes ele volta a funcionar tranquilo tá é muito defeito desses foninhos de JBL não é tão complicado de qualquer maneira eu vou deixar o vídeo de um outro modelo do JBL de fone de ouvido lá eu vou deixar aí arrumando dois dois fones de ouvido me parece que é um vermelho e um cinza é vou deixar no rodapé na descrição desse vídeo um vídeo sobre sobre como arrumar outros fones de ouvido de um mesmo modelo da JBL tá de outro modelo da JBL e vou deixar também dessas caixinhas aqui tá que eu arrumei e também de outros fones de ouvido e de uma caixa JBL gigante mesmo tá vou deixar dessa bombbox também aqui e vou deixar também na descrição de vídeo um vídeo de uma bombbox caseira que eu fiz tá não perca tá bom valeu pessoal então agora vamos fechar aqui pra vocês vocês viram que não não há segredo pra fechar isso aqui então agora é só pegar montar de volta e encaixar certinho na pressão esse aqui não é os outros é parafuso tem que soltar os parafusos pra poder tirar tá alguns modelos né inclusive esse modelo que eu vou deixar lá na descrição tem que se parafusar esse já não precisa só no encaixe tá encaixou ele aqui achou encaixe certinho só vai fechar ele aqui beleza então tá fechado aí dois lados aí tá saindo áudio ó um lado vou colocar o outro lado ó tá bom tanto um lado como o outro dois lados estão saindo aqui o som aqui tranquilo vai colocar nesse aqui ó pode ir nesse aqui ó tá certinho tudo ótimo então tá aí pessoal vou trocar aqui uma música e colocar outra musiquinha valeu pessoal então tá aí deixa a tabela certinha e funcionando para vocês não perca não perca viu pessoal o vídeo dessas outras caixinhas aí que eu estou deixando aí para vocês tá bom dá um joinha para a gente deixa um like ativa o sininho tá ativa o sininho deixa recado compartilha com os amigos ajuda aí os amigos compartilhando um vídeo desse ajuda os seus amigos aí consertar o deles né tá bom e ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho deixar recado compartilha com os amigos e deixar recado para a gente lá e dar aquele like que esse like me ajuda muito tá pessoal valeu beleza tá aí resolvido valeu pessoal pode ver que não foi uma coisa difícil de fazer e resolver o nosso problema aqui desse defeito aqui tá muito bom resolveu aqui ficou muito bom e não nem sempre pessoal o mesmo defeito pode ser esse às vezes pode ser uma outra coisa mas isso aí já é um caminho né você já conhecendo um já vai para o outro né beleza vou trocar aqui de música tá bom pessoal às vezes não é o mesmo defeito às vezes é uma outra coisa mas pelo menos é já um caminho você seguir essa linha de conserto essa linha de conserto que eu falei para vocês aí fica mais fácil beleza então pessoal então tá aí fone de ouvido era só o cabinho solto do lado do lado onde não fica o mecanismo né não tava saindo agora tá saindo tá saindo o som tranquilo e ó tanto um lado como o outro JBL certinho deu certinho aqui vou virar ela aqui para ficar melhor para vocês verem ó tá vendo então pessoal era só o fone de ouvido aqui certinho resolvido tá bom pessoal ó conserto sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia tá bom pessoal dá um joinha para a gente aí se inscreve no canal ativa o sininho não perca pessoal deixa eu baixar aqui não perca pessoal na descrição do vídeo o vídeo dessas caixinhas de som JBL essa bom box como é que foi feita outra JBL mais robusta que eu fiz a JBL da casa profissional bem grande mesmo foi feito com manutenção vou deixar os vídeos lá no rodapé na descrição do vídeo o links lá vocês podem ver também e link também de ir arrumando outros fones de ouvido de outro modelo da JBL um cinza e me parece um vermelho também junto tá então vou deixar também lá de outros fones de ouvido então quem vê esse de fone de ouvido pode ver que tem de outros fones de ouvido lá link também tá com outro defeito de repente não é esse mesmo defeito mas outros defeitos tá bom então vê lá pessoal tá conserta sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia dá um joinha para a gente inscreve no canal tá ativa o sininho compartilha com os amigos né meu e dá aquele like amigável lá tá me honra lá com like se tu achar que esse vídeo é interessante para você tá bom conserta sereno simplificando a eletrônica tecnologia humildade sempre meus amigos tchau tchau beleza deixa eu ouvir uma música ae ó ae ó valeu tchau tchau tchau